O O O O O O O . . . E aí O O O O . . . PAH! Fude até o talo Fie, o O O U O . . . Rá! 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 Já tá fazendo isso pintaURE Que delícia! Que delícia! Antes Gostoso Ai que delícia Que delícia cara Que delícia cara Parking gostoso Que delícia cara Parking gostoso Que delícia